Oi gente, aqui é a Ana, seja muito bem-vinda aqui no canal, se você é novo já deixa seu like, se inscreve aqui embaixo se você já é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque eu já trouxe uma lista muito interessante eu trouxe alguns livros, eu não vou dizer quantos livros porque eu não contei mas eu trouxe alguns livros pra você ler em um dia só eu tentei dar uma variada de gêneros literários pra não ficar só no romance tiquilite ou new adultzinho então eu trouxe algumas opções um pouco mais diferenciadas fora os romances clichêzinhos porque eu acho que esses são os que fluem mais rápido e realmente dá pra ler em um dia o primeiro livro que eu vou indicar, ele faz parte de uma série e esses livros dessa série eu tenho lido entre cada livro de fantasia que eu tô lendo porque são new adult, então são muito fáceis de ler, são muito fluidos e eles não exigem muito de você, sabe? você não tem que ficar tramando na sua cabeça os plots, você não tem que fazer muito esforço realmente pra você ler que é o que? é a série Off Campus da Ellie Kennedy, eu já li o primeiro que é o Acordo e o segundo que é o Erro tem mais dois ainda que é o Jogo, que é o terceiro, dizem que eu vou amar esse acima de todos até o momento eu tô preferindo o Acordo e aí tem o A Conquista, que é o último eu sei que ela também tem um, acho que é um spin-off, se não me engano que é Briar You, que é uma outra série também, new adult até o momento, como eu mencionei, eu só li os dois primeiros e eu li os dois em um dia não assim, os dois livros em um dia só, mas cada um eu li em um dia então assim, é uma leitura muito rápida, muito fluida e se passa num ambiente universitário e tem jogadores de hockey e todos eles são amigos e as histórias se interligam então é bom que você leia na ordem mesmo é o Acordo, o Erro, o Jogo e a Conquista e são muito gostosinhos de ler eu realmente adorei muito a história e é como eu falei, é uma história já mais mastigada você não tem que ficar tramando as coisas na sua cabeça, sabe? e eles são muito gostosinhos pra passar o tempo pra sair de mais saca literária e é a new adult, então tem tem, né, coisas sem vergonha nesse livro aqui beleza, esses foram os que eu separei de new adult são quatro livros, por mais que seja da mesma série eu acredito que já pode ser válido pra quem estiver procurando as próximas duas que eu separei na verdade é mais romance do que a new adult eu separei duas autoras, na verdade a primeira é a Stephanie Perkins já falei muito dela aqui no canal tem resenha dos três livros dela que eu já li aqui que é Ana, Eu Vejo o Francês, Lona, Garota, Caso ao Lado e Ayla e o Final Feliz que são de fato esses três que eu vou indicar dela são livros muito tranquilos de ler porque eles envolvem viagem e escola e romancezinho gostosinho não é new adult, como eu falei é um romancezinho mais YA e são simplesmente uma delicinha as histórias também se interligam então é bom você ler na ordem que eu falei mas se realmente você lê ele em um dia você se sente amarrado demais na história então eu vou indicar esses três livros dela que são maravilhosos se você tem interesse em alguns desses livros por favor, vai ver a resenha eu vou deixar ela nos cards aqui em cima de Off Campus eu ainda não fiz mas eu quero fazer uma resenha dos quatro livros talvez veremos me conta se você quer esse tipo de conteúdo aqui no canal e a segunda autora que eu também falei que ia trazer aqui é a Marina Carvalho eu já li três livros dela eu sei que ela tem mais aqui no Brasil publicados é uma autora nacional e os livros que eu li é Simplesmente Ana, De Repente Ana e Helena, Filha da Princesa e é um negócio é um livro bem na vibe assim Diário da Princesa sabe e eu acho simplesmente uma delícia esses livros eu realmente li em um dia e como é nacional a gente tem muito do muito do contexto nosso aqui sabe a gente tem muito de Minas Gerais que é a personagem principal ela é mineira então a gente tem um pouquinho do background assim e é muito gostoso o penúltimo livro de romance que eu trouxe aqui é o Como Sobreviver à Realeza da Rachel Hawkins eu já fiz resenha desse livro aqui no canal se não me engano acho que eu já fiz e todo mundo já sabe que eu uso esse livro pra sair da ressaca literária porque realmente é um livro leve é um livro delicinha e novamente ele é muito na vibe do Diário da Princesa muito na vibe da Marina Carvalho assim e ele é uma delícia dá pra dar muita risada com ele e ele faz parte de uma duologia é Como Sobreviver à Realeza e Vossa Alteza Real se não me engano e eu ainda não li o segundo mas eu tô muito curiosa pra ler e eu tô eu sou apaixonada por esse livro ele realmente é um livro leve e fala de realeza e tem os romances e o bonitinho pra dar o quentinho no coração sabe e é tudo o próximo eu ainda não li mas eu sei que na hora que eu sentar e pegar esse livro eu vou ler ele de cabo a rabo num dia porque assim pra quem me acompanha nas redes sociais inclusive se não me acompanha os links do Rodo aqui na descrição Instagram Twitter enfim pra quem me acompanha nas redes sociais viu que eu tô entrando no universo dos Doramas por culpa da Clara e aí a editora Companhia das Letras através do selo da seguinte me mandou o livro isso que a gente chama de amor e nada mais nada menos que coisinhas nesse universo de Dorama nesse universo de K-dramas e tal então ele é um livro também muito rápido a diagramação dele é muito tranquila então eu sei que se eu sentar eu vou ler de uma vez e a história é a seguinte é basicamente é uma menina que ela assiste Doramas assiste essas novelas assim coreanas e ela percebe que tem meio que uma fórmula um padrão que é seguido pra desenvolver essas histórias de romance e aí ela cria um guia pra isso e ela tenta aplicar na vida dela então assim esse livro é muito curto e eu não vejo a hora de pegar ele pra ler enquanto eu tô gravando esse vídeo eu tô lendo Chain of Iron então provavelmente depois que eu terminar ele eu vou pegar esse aqui justamente pra poder terminar de digerir o que aconteceu em Chain of Iron enfim acredito que vai ser muito rápido de ler mas fica aí a dica se você ainda não conhecia é tô muito empolgada pra ler esse livro muito mesmo agora para livros de outros gêneros literários que não seja romance e é new adult eu separei alguns é o primeiro ele é um livro assim mais puxado pro suspense e pro terror que é o único livro de suspense barra terror que eu li até o momento então quem já me conhece já sabe é Carrie a Estranha do Stephen King esse é o livro curto e o que mais me deixou louca e me fez ler esse livro em um dia porque eu li ele em um dia foi o fato de que a história me prendeu gigantemente tremendamente eu não sei explicar o que rolou enquanto eu li aquele livro mas a cada página parecia que o autor ia me convencendo de que tudo aquilo ali tinha acontecido e foi bizarro foi bizarro eu li ele num eu sentei no final de semana e li ele acho que num sábado ou num domingo e foi muito gostoso porque eu terminei o livro eu realmente fechei o livro e pensei meu Deus Carrie existiu tudo que aconteceu ali existiu eu não sei o que rolou mas a escrita do Stephen King me me amarrou muito nesse livro e eu tenho muita curiosidade de ler os outros livros dele justamente por causa disso porque ele faz você acreditar em cada palavra que ele escreve então inclusive o Lucas me indicou o livro Misery se não me engano e eu vou ver de comprar ele e ler pra eu realmente ver se eu consigo engolir um pouco mais de gênero de suspense terror e Stephen King porque eu realmente tenho curiosidade então fica aí a dica Carrie é estranho do Stephen King o próximo livro eu trouxe assim eu não li ele em um dia porque ele é em inglês mas ele já tem em português então eu sei que se eu fosse ler em português e em um dia só porque é uma leitura o ritmo desse livro ele é muito gostoso assim quando você vê você já terminou o livro ele é muito fluido ele é muito bem escrito e isso eu tenho que tirar o chapéu pra autora que é o que? Shadow and Bone ou Sombra e Ossos da Libardul eu não vou explicar sobre o que é esse livro porque eu já tenho uma resenha dos três livros aqui no canal então se você não viu ainda o link vai estar aqui nos cards eu li esse livro em dois dias mas por que? a minha tendência quando eu tô lendo livro em inglês é demorar pelo menos o dobro do tempo que eu demoraria num livro em português então eu sei que se eu pegar esse livro aqui em português pra ler ele vai assim ó eu não consigo estralar o dedo com essa mão então eu tive que trocar é uma fantasia e eu adorei já expliquei gosto muito da série toda do universo todo que a Libardul criou então fica a dica porque inclusive a série vai lançar agora em abril então é assim entendeu? livro pra ler em um dia série de Shadow and Bone Ben Barnes entendeu? é motivo suficiente pra você catar esse livro e ler e o último mas não menos importante é uma distopia que é uma trilogia e assim eu acho que é uma delícia de distopia apesar de a distopia ter muita desgraça mas é uma delícia de livro é uma delícia de escrita que é o que? Legend da Mary Lou eu tenho resenha também da trilogia aqui no canal ela é um pouco antiga mas assim conteúdo tá bom? e eu amo essa trilogia eu amo eu não vejo a hora de pegar realmente e reler porque eu tô sentindo falta já dos personagens basicamente é um Enemy Still Lovers então Enemy Still Lovers com distopia entendeu? foi entregue então fica aí a dica de uma distopia que ela é muito curtinha de ler os livros deles realmente são bem pequenos e a história é incrível muito bem feita a autora já lançou um quarto livro que é como se fosse um tempo depois do que acontece depois do final do terceiro livro e eu ainda não li então por isso que eu tô pensando em reler a trilogia pra poder ler esse próximo livro mas enfim au au pra Mary Lou entendeu? au au então é isso gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou deixa o seu like se inscreve aqui embaixo e comenta com as suas indicações de livros pra ler em um dia porque é sempre bom dar aquela respirada depois de uma fantasia muito pesada ou depois de uma distopia ou de um livro em geral muito pesado é sempre bom dar aquela relaxada aquela respirada no final de semana né? então é isso gente mil beijos pra vocês fiquem com Deus e até a próxima